Música Caraca, vamos atrás do cara que transformou o Tom em Robô então, Homem de Aranha Então, mas aonde nós vamos? Sei lá, só sei que eu vou pegar a minha AK-47 burrada e vou meter tiro neles Olha, não pode, não pode, isso é feio Ah, mas por que eu não posso fazer isso? Só os policiais podem fazer isso com essas armas Tá amarrado, eu vou encher Sério? Sério Claro que não, é direito do cidadão Caraca, Homem-Aranha A minha munição Não, ainda estou com a munição Homem-Aranha Oi A minha munição acabou, eu vou ter que lá no meio do que eu pegar mais, tá? Beleza, vai lá que eu estou na entrada Faz o seguinte, enquanto isso vai tomando conta da contenção E o que a gente faz com esse robô? Deixa ele aí deitado, já que ele está dormindo Eu vou esperar o celular na entrada, pode ser? Mas eu não estou entendendo Por que ele está dormindo, mas ele está se mexendo, Homem-Aranha? Eu acho que ele deve estar em modo repouso Eu acho que isso é obra do Satanás Não é não, pode ficar tranquilo Que esse aí deve estar, tipo, ligado, mas... Não deve estar dando resposta Ai, Deus que me perdoe Será que esse robô custou 3 reais? Ah, não sei, parece que custou 2 reais 2 reais? Caraca, mas que droga Tá, beleza, então vou lá pegar minha munição E a gente já vai atrás desse cara Você tem em mente algum vilão que possa ter feito isso com ele? Ter transformado ele num robô? Numa super invenção? Pior que eu não sei Homem-Aranha? Cadê o Homem-Aranha? Ah, você está no teto, Homem-Aranha? Seu mongol Isso doeu, Homem-Aranha Você tirou um pedaço do meu dedão Que nojo Vou jogar aqui no canto aqui, ó Peraí Caraca Pior que a galera lá da Índia Acha carne de rato gostosa Posso experimentar, então? Não, 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 Homem-Aranha Sai fora Vai cá, vai cá Não, não, não Homem-Aranha Oi Você já teve algum vilão chamado Homem-Musca? Não, que eu saiba Porque você é o Homem-Aranha Aranha come música, né? Haha Falei, saí fora Haha Vou pegar minha munição E já volto Fica olhando aí na porta Tá bom Ué, cadê minha munição? Tinha guardado em algum esconderijo secreto por aqui Ah, soltaram meus queijos Que eu joguei naquela última vez Que troca, que troca Vou ter que procurar isso Caraca Eu não tô achando É melhor eu pegar minha picarita E sair quebrando isso aqui Pra ver se eu acho o lugar Achei, achei, achei Beleza Eu sabia Eu falei Pro meu amigo Hudson Que eu não ia encontrar O meu esconderijo secreto Beleza que dá Tá Agora é só eu Recarregar essa arma Mas eu nem lembro Como é que recarrega isso aqui Ah, assim Calma, calma Ê, beleza Perfeito, mano Suave Agora é só eu voltar Porque eu vou ajudar o Homem-Aranha A deder o vilão Que transformou o Tom em uma máquina Caraca Eu engasguei Quem é você, seu maluco Oi, eu sou o Sonic Onde é que eu tô? Sonic? Eu nunca tinha ouvido falar em você Seu bicho maldito O que é que tu é? É humano? É um animal? O que é que você é? Ah, meio que os dois Meio que os dois? Tá mais parecendo uma raposa Tá, meio que eu tô rápido E também E... E pulo muito alto Caraca Que maluquice, cara E cadê o Homem-Aranha? Você viu ele por aqui? Homem-Aranha? Sim Eu não sei quem é esse cara, não Ai, caraca O que é que pode ter acontecido? O que é que você estava... Eu estava aqui Aí eu brotei aqui E entrei aqui dentro Ué, você brotou do nada? É, eu vim do nada aqui E caí aqui Eu estava lá no meu mundo Correndo atrás de uns negócios Que eu estava precisando Aí brotei Sem querer Eu do nada nasci aqui Ai, caraca, cara Mas que bosta E o Homem-Aranha Talvez tenha ido pro seu mundo Caraca Onde é que eu tô? Mãe? Aí Onde é que eu tô? Mano Isso é uma montanha Como assim? Onde é que eu tô? Será que eu tô na lagoinhas? Mas onde é que eu tô? Não tem nada pra cá Vixe, mas é uma montanha E agora pra onde é que eu vou Eu vou tentar subir em cima daquela montanha Pra me ver Caraca, que montanha grande Nossa Nossa, alto demais Car Car É O Homem-Aranha deve estar encrencado Se ele foi pro seu mundo Sim, mas Eu tava na luta contra o Eggman Com um dos meus maiores vilões que existe Aí eu apareci aqui do nada Assim, do nada Apareci aqui Eu tava batalhando com ele ainda Tu tava batalhando contra o Eggman? Sim Eu não sei quem é Eggman Mas eu já não gosto dele Ele é o seu vilão? Sim, ele é um cientista muito maluco E gosta de fazer muitas coisas estranhas Tipo o que? Robôs? Ah, robôs Carros Ah, máquinas muito grandes Caraca, calma, calma, calma Ele gosta de fazer robôs Então vem cá e vê se isso parece com alguma invenção dele Porque o meu amigo Ele se transformou em um robô E eu e o Homem-Aranha Tavam indo procurar o cara que fez isso Vê Caraca, isso aqui Bem uma das obras dele que ele faz mesmo Ai, caraca, Sonic O que será que a gente vai poder fazer? Mas aqui, nesse mundo aqui Eu não tenho tanto poderes quanto lá Você não é super rápido nem nada? Aqui eu sou Mas... Ele não tá aqui nesse mundo Ele tá em outro mundo Outra realidade Não sei o que pode se falar Ele deve tá em outro Ele deve tá no mesmo planeta Terra Só que em outra realidade Diferente da nossa Tipo... Sim, mas... Multiverso Se eu tô aqui Quem tá defendendo o novo mundo? Eu preciso voltar Calma, Sonic A gente vai ter que arranjar um jeito De... De atravessar pelo multiverso E ir pra sua dimensão de novo Calma aí Você sabe correr muito, muito rápido? Não muito, muito rápido Desse jeito que você tá falando Então você vai ter que aprender Porque nós vamos ter que quebrar a barreira do espaço-tempo Boa noite! Legenda Adriana Zanotto